Cara, quando deu a zica braba, né, que aí eu desci o avião, cara, meu mundo tinha acabado. Eu queria ver a tua cara durante as 15 horas de voo. Cara. Porque pelo que você contou já, e eu vi acho que no Vilela, e você me falou aqui que você, que você, aliás, um abraço pro Vilela, você falou assim, eu entrei no avião, fiquei sabendo que o Valdi tinha vazado, e acabou o sinal e embarquei. Foi isso. Parece que sai sacanagem. Cara, aguenta aí 15 horas de... E não é modo de falar. E não tinha o Wi-Fi no avião pra você comprar um monte de voo? Não tinha, cara. Não tinha. Imagina, você não tinha comprado. Cara, imagina 15 horas no avião assim, ó. O que que vai acontecer? Só imaginando. O que que vai acontecer? Meu, eu pusei o avião, já, meu, nem sai, que já deu zica, nossa. Aí, uma notícia atrás da outra. Já tinha imprensa no desembarque? Já, mas muita. Aí eu falei, cara, eu vou encarar a imprensa. Você é louco? Meu irmão, eu não vou fugir, eu não sou bandido. Fala que eu vou conversar com todo mundo. Deixa eu só ir no banheiro lavar o rosto aqui, fazer um xixi, eu vou lá. Fui, bebi uma água e tal. Pois não, vamos lá, vamos conversar com todo mundo. Meu, eu tava drenado, você imagina, cara, sem dormir há três dias. Aquela cara, aquele olho fundo. Vamos lá, manda a pergunta aí. Aí vem o repórter da Gobi aí, meu, você acha certo? Então, fala que elas são fáceis, que elas são pobres. E aí, meu irmão, é o seguinte, que é o meu pensamento. Na hora que eu acerto, eu apareço pra todo mundo. Na hora que eu erro, eu devo satisfação. Eu vou lá, meu irmão, é isso mesmo. Fazer essa besteira, não acho isso certo. Fala no privado, tarará, tarará. Agora, uma coisa que eu falei lá, e eu repito aqui. Me julguem pelo que eu fiz, não pelo que eu não fiz. Você quer julgar pelo que eu falei? Falar que foi escroto, que eu não devia? Ok, ok. Não julgue o que eu não fiz. Pega o meu trabalho como deputado. Não usei fundo eleitoral pra entrar, segundo mais votado. Não usei um centavo da minha verba de gabinete, que eram mais de 30 mil reais por mês. Cortei tudo, cara. Auxílio moradia, auxílio isso, auxílio saúde, carro, motorista oficial. Além disso, travei o aumento do salário dos caras de renda. Só isso da economia. E só isso da economia pra pagar uns 20 mandatos. Nem dá pra fazer a conta. Travei o contrato de publicidade de 30 milhões da Assembleia. Travei o auxílio peru de 10 milhões. Cara, assim, é muita coisa. Travei o aumento dos 4 mil reais dos caras lá. Passei dois projetos bons de fiscalização de obra, outro da minha entrada. Então é muita coisa que o mandato deixou que se eu morrer, cara. Se eu morrer, amanhã e amanhã. Beleza, ficou. E é isso que eu acho que, em termos de deputado, é o que tem que me julgar. Em termos de comunicador e influenciador, do que eu fiz, cara. Se as pessoas hoje têm essa mania de pegar celular e questionar político, eu tenho certeza que eu tenho participação nisso, cara. Sou criador. Não sou criador, mas sou um cara que estimula as pessoas a fazerem mais isso. E muitas pessoas começaram a acompanhar política e gostam de política por causa disso. Então, enfim, eu fico feliz do que eu fiz até aqui. E aí 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 E aí